Dentre as curiosidades sobre o leão, estão a que pertence ao gênero científico pantera. Por serem os únicos animais com capacidade de rugir, por conta de sua estrutura óssea calcificada chamada ioide. Além disso, esses mamíferos contam com a presença de uma juba, que além de impor respeito aos demais animais, também serve como proteção para o pescoço e como fator determinante para demonstrar sua idade, já que quanto mais escura, ele é mais velho. Dentre todas as espécies consideradas da família dos grandes gatos, os leões são os animais mais sociáveis. Estar em grupo é o que eles gostam. Já que demonstram muita afeição enquanto dormem ou por meio de lambidas, ronronares e brincadeiras. Além disso, esses grupos não costumam ser muito grandes, já que os machos, quando atingem os quatro anos, desertam em busca de seu próprio grupo. O trabalho mais pesado, ou seja, a caça, vigia noturna, liderança do grupo e proteção dos filhotes, se destina às leoas. Mas, apesar de serem as primeiras a estarem na frente de tudo, na hora da refeição, é o macho que come antes de todos. E somente depois de satisfeito, filhotes e fêmeas podem se satisfazer. Por ficarem acordadas durante a noite, as leoas caçam mais durante esse período, mas uma curiosidade é que não fazem isso sozinhas, o que facilita na hora de pegar a presa. Ao rugir, o leão pode ser ouvido a uma distância de aproximadamente nove quilômetros. Ao contrário das mulheres que têm um período gestacional de aproximadamente 280 dias, as leoas passam por uma gestação de 110 dias, sem período certo para casalar. As fêmeas dão à luz a três ou quatro filhotes. Ensinados desde pequenos a se manterem sozinhos, os pequenos leões e leoas dão início às suas caças quando completam 11 meses. Porém, por serem ainda pequenos, contam com a proteção de suas mães para evitar que predadores como chacais, leopardos e hienas os ataquem. Apenas quando completam dois anos é que os jovens estão prontos para se tornarem independentes e fortes. Com exceção de leões asiáticos, protegidos na Índia, os demais que viviam antes na Ásia, África e Europa, hoje são encontrados em partes específicas do continente africano. A população total que antes era de aproximadamente 42 mil leões, hoje não passa de 21 mil. Por isso, hoje é mais uma espécie ameaçada de extinção. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau! Tchau! Tchau!